Oi gente, chegamos aqui em mais um brechó, o nome do brechó é Varal do Beco Mais um episódio pra vocês da saga dos brechós Eu vou entrar lá agora pra ver o que tem e vou deixar aqui nos cards os episódios anteriores Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Gente, subi agora aqui pra parte de cima, tem muita coisa linda, muita antiguidade, é um dos brechós assim que eu fui, que tem mais coisas, você olha por fora, você não dá nada, só que, assim, vale muito a pena, porque tem muita sala, tem muitos, muitas antiguidades, fora a promoção, né, que eles estão fazendo agora, de 60% e 80%, eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, que eu não sei se pode gravar também, mas eu tô gravando mesmo assim, tô fazendo um esforço, fora os 20 minutos andando que a gente veio, né, enfim, mas já curte esse vídeo, já comenta o que vocês estão achando aqui embaixo, que eu vou deixar os outros vídeos aqui em cima pra vocês no cards, tá bom? Gente, olha isso, até os chinelinhos da chinesa e japonesa, sei lá, ó, é oficial de lá, tá? Tem aqui, é tão vintage que tem até isso, ó, esse tamanquinho que eu mostrei pra vocês tá R$34,00, mas tem o desconto. Gente, eu subi aqui em cima, ó, em cima de um banquinho mesmo, pra eu poder mostrar pra vocês, porque tinha algumas pessoas me pedindo vestido, olha que vestido lindo, vários vestidos antigos, cada coisa linda, olha esse, maravilhoso, mas eu amo esse daqui, gente, olha, olha que lindo. É de manga longa, é de manga longa, eu subi aqui em cima da cadeira, pra poder mostrar pra vocês, tem muita coisa antiga, vintage, esse brechó ganhou meu coração, até então, né, porque eu vou fazer em outros também. Tem muito vestido antigo, ó, coisa antiga, esse daqui tá R$48,00, mas a gente vê que o material é top, é um material bom, é um material antigo, claro, mas a gente vê que tem história, entendeu? E é um material que vai durar muito, muito mais. Gente, eu consegui pegar o vestido pra mostrar pra vocês, ó, ele é lindo, ele tá R$69,00, mas ele tem o desconto. Eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês, ele é meio que um veludinho, não sei, é bem lindo, eu acho que eu vou levar ele, não sei ainda. E os outros tá na faixa de R$69,00 também, mas tem o descontinho que eu falei pra vocês, aí precisa ver a etiqueta, né, qual a cor da etiqueta, pra ver quanto de desconto vai ter. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente acabou de sair aqui do Brechó Tem muita opção, muita opção mesmo Mas eu acho que eu não encontrei nada assim no meu estilo Por isso que eu não comprei Tem muita coisa vintage Muita coisa com peça exclusiva A gente viu também que tem chapéu, né? Chapéu pra alugar Fantasia, tem um monte de coisa Então vale muito a pena a visita Fica aqui em Pinheiros, na rua Cardeal Eu vou deixar o endereço aqui embaixo e tá pra vocês Nas informações E é isso, espero que vocês tenham gostado mais do episódio Não deixem de se inscrever, de deixar aquele like E de deixar o comentário aqui pra eu saber o que vocês estão achando O que vocês querem ver nos próximos vídeos E aí E aí E aí